Pessoal, vamos falar sobre a filiação do Bolsonaro ao PL, que parece que vai sair agora dia 30. Vamos entender o que está acontecendo ali. Essa notícia foi sugerida por Joe Biden na ilha de Jeffrey Epstein, pirocchio, atropelo comunistas com minha variante, eu comi a Dilma, Duque Silver, o exterminador do teu furo, açúcar azulado e eu invento os nomes das operações da PF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse negócio do Bolsonaro no PL teve uma reviravolta no meio do caminho, parece que o Bolsonaro e o Valdemar lá do PL tinham acertado já a filiação dele no início do mês, seria no dia 22 de novembro, mas de repente a coisa deu uma desandada, Bolsonaro falou que não estava nada certo ainda. Quer dizer, na verdade, é bom lembrar que logo no início, quando falaram a primeira vez, Bolsonaro deixou claro que estava 99% certo, não estava 100% certo. E, de fato, parece que a gente levantou na época que o problema ainda era alguns estados que tinham interesse em apoiar, alguns estados, o PL tinha interesse em apoiar candidatos da oposição, sendo o mais problemático deles São Paulo. Então a coisa desandou, o antagonista até soltou o negócio, que haveria uma briga, um vai tomar no cu aí de um para o outro, um negócio assim, mas na verdade parece que nada disso aconteceu, foi só mais uma barrigada lá do pessoal. O que aconteceu, de fato, foi a continuidade da negociação. Negociação é aquele negócio, no momento que você assina o contrato, meu amigo, ali acabou a negociação, o que está no contrato, está no contrato. Então, realmente, é uma coisa complicada. Se Bolsonaro não estava 100% certo do que queria, evidentemente, o processo correto é primeiro negociar para depois assinar. Esse negócio de, ah, não vamos assinar de uma vez o contrato aqui, depois a gente acerta os detalhes, isso nunca funcionou na história da humanidade. Como eu falei para vocês já, existe essa urgência do Bolsonaro em achar um partido, por quê? Pelas regras brasileiras, pela lei brasileira, você precisa estar associado a um partido para concorrer. Acho isso uma besteira, mas é a lei, né? Então, e quanto mais tempo chegar, o prazo limite para isso, acho que se não me engano é julho do ano que vem, mas quanto mais perto chegar disso, não sei se abril ou julho, alguma coisa assim, mas, de qualquer forma, quanto mais perto chegar deste prazo, mais complicado fica a coisa, porque Bolsonaro começa a ficar exprimido pelo tempo, ele tem que achar alguma coisa antes daquele prazo. Então, fez bem em fazer isso de uma vez, o PL não é o ideal, mas é aquele negócio, desde que o Aliança Brasil deu errado, não teria outro partido que seria bom, o negócio é escolher um outro qualquer mesmo. E, no final das contas, parece que se acertaram com o PL. O PL tem algumas vantagens em termos de controle para Bolsonaro, você vai ver aqui, o interessante é justamente esse outro artigo aqui da Gazeta do Povo, em que a gente vai dar uma olhada sobre os motivos, ou seja, as arestas que faltavam a parar e que parece que foram acertadas agora. E, como a gente tinha adiantado, a questão toda é São Paulo primeiro, mas tem alguns outros estados também, Amazonas, Pernambuco, como é que eles falam aqui? Amazonas, Alagoas e Pernambuco. Mas esse daqui, embora seja importante, lógico, mas era menos crítico, porque São Paulo não deixa de ser uma coisa bastante importante dentro do Brasil. São Paulo é 40% da economia brasileira, e, no final das contas, quem manda em São Paulo, manda numa parte boa do Brasil. E não é segredo de ninguém que o PSDB é muito forte lá em São Paulo. Então, é por isso que o PL apoiava o PSDB por lá. A ideia do PL, antes desse acordo com o Bolsonaro, era continuar apoiando o Diego Garcia. E o Bolsonaro quer lançar o Tarcísio como candidato em São Paulo. E São Paulo é aquele negócio. São Paulo, eu acredito que existe falta de um candidato, de fato, de direita lá em São Paulo. O pessoal realmente tem interesse em buscar um nome novo. Eu acho que um nome novo na disputa tem realmente alguma chance. O pessoal do PL acha que ele não tem cacife eleitoral e coisa e tal, mas a verdade é essa. A verdade é que o eleitorado ansia por nomes novos. Esse pessoal que já está na política há muito tempo e coisa e tal, acaba sendo marcado de forma negativa. Então, eu não vejo nenhum problema, não. Eu acho que o Tarcísio tem chance lá. Eu acho que, na verdade, a pior dificuldade para o Tarcísio é o Weintraub. Se o Weintraub, de fato, se candidatar a São Paulo, ele faz sombra sobre o Tarcísio. E só. Se o Tarcísio ficar sozinho como candidato de direita em São Paulo, ele janta esse pessoal todo do PSDB e do PT que estão lá há muito tempo. Mesmo que o pessoal do PL ache que ele não tenha cacife eleitoral e coisa e tal. Como eu disse para vocês, para o Bolsonaro, essa eleição tem uma característica diferente. Porque ele agora já está na presidência, então ele já tem a máquina pública na mão. Ele tem essa vantagem para se reeleger. Em São Paulo, isso também acontece favorecendo o Dória. E principalmente se o Dória não for indicado pelo PSDB, a convenção do PSDB ainda está aquela confusão toda do aplicativo, não se sabe ainda quem será o candidato do PSDB. Mas se o Dória não for candidato, ele vai ser candidato à reeleição. Aí, nesse caso, também ele leva uma vantagem em São Paulo, por mais que ele tenha feito um mau governo e coisa e tal. Quem tem o governo na mão, quem tem a máquina na mão, tem sempre uma vantagem muito grande de reeleição aqui no Brasil. Mas, ainda assim, mesmo com isso, eu acho que o Tarcísio tem capacidade. O Entraub tem mais, mas o Tarcísio tem também capacidade de ganhar lá. De qualquer forma, é o presidente que decide, ele quer o Tarcísio. Então, aparentemente, foi isso que foi acertado. Foram acertadas também algumas vagas de Senado. O Senado, estrategicamente para Bolsonaro, também é muito importante, porque hoje é uma casa que ele não tem uma maioria lá. tranquilo, aliás, eu não sei nem se tem a maioria, mas tem dificuldade de passar qualquer coisa por lá, ao contrário da Câmara, que ele tem uma certa facilidade já. Mas o Senado é um caso crítico. Ele precisa reverter a situação lá no Senado para ter, eventualmente, um pouco mais de poder no segundo turno. Então, ele está planejando colocar algumas pessoas-chave do PSL, que são do PSL aliado a Bolsonaro. Porque o PSL, vocês lembram, metade ficou com Bolsonaro, que o Bolsonaro, a outra metade debandou o virocrítico do Bolsonaro. Então, parece que vai ter gente em Minas Gerais, vai ter gente em São Paulo, deve ser o Ricardo Salles, que é o ex-ministro do Meio Ambiente. No Rio de Janeiro, a Antônia Fontenelle pode ser candidata ao Senado aqui. E, no Espírito Santo, o Magno Malta. Então, já está bastante desenhado esse cenário de Bolsonaro para o ano que vem. Bom, uma coisa que falta aqui... Aqui eles falam sobre a questão do Amazonas, Pernambuco e Alagoas, mas, basicamente, não está ainda acertado. O que está acertado é que eles vão chegar a um acordo. O Bolsonaro tem o poder de definir isso daí. Mesmo lá no Amazonas, onde tem o Marcelo Ramos, que é um forte opositor do governo, o diretório já avisou que vai acompanhar a decisão nacional. Então, tem carta branca para acertar o que tiver lá. Então, não vai ter muito problema nisso daí. Não está definido ainda, mas é só questão de negociação. A grande questão que falta aqui ainda é o apoio em Minas Gerais. Isso é um ponto-chave, porque Minas Gerais, todo mundo sabe, é o segundo estado maior em termos de economia no Brasil. Não sei se é o segundo ou terceiro agora, se o Rio é em segundo. Mas, enfim, de qualquer forma, é um colégio eleitoral muito importante, porque em número de eleitores, Minas Gerais é muito maior do que o Rio de Janeiro. Então, não tenha dúvida, Minas Gerais é muito importante em termos eleitorais. Se não me engano, desde sempre, quem ganha em Minas Gerais, ganha no Brasil. Então, o pessoal sabe que é importante lá. E Bolsonaro quer, inclusive, indicar um vice de Minas Gerais. Muita gente fala do Zema ser vice do Bolsonaro. Eu não acredito nessa hipótese. Mas eu também não acredito nessa outra hipótese aqui, que foi levantada pela Beta Megalia, lá no Globo. Lembra que o Globo é de oposição a Bolsonaro. Então, eles querem forçar a separação de Bolsonaro e Zema, porque Zema sempre teve uma atuação bastante alinhada a Bolsonaro. Não foi 100% alinhada. Eu sei, Zema também botou umas medidas de contenção na pandemia, que eu também discordo e coisa e tal. Mas se você comparar com a média dos governadores, ele estava dentre os mais alinhados a Bolsonaro no trato da pandemia, na questão da economia também. Achei que fez uma boa administração em Minas Gerais. Aliás, uma coisa que é muito bacana, porque isso é um teste pra gente nova, ter uma boa administração, é algo difícil. Olha o que aconteceu aqui no Rio com o Witzel, que resolveu brincar de ser oposição a Bolsonaro. Jogou no lixo a carreira política dele completa, por pura vaidade própria, narcisismo. Enfim, ou ignorância mesmo, burrice, né? Enfim, no final das contas, o Moro tá aqui na coluna da Beta Megali, tá falando que não, que pessoas próximas a Zema falam que ele não vai se ligar nem a Bolsonaro, nem a Lula, que ele vai focar no candidato do Novo, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e que aconselharam ele a não tirar foto com o Bolsonaro lá em Dubai, e não sei o que lá, embora tenha foto dos dois lá em Dubai, é pra vontade por aí. Ou seja, mas, lembra, isso daqui é jornal da oposição falando. Eles querem afastar o Zema de Bolsonaro justamente porque é uma peça importante. Então, eu não acredito que o Zema vá ser vice do Bolsonaro. Não acho que vai. Não tem por que fazer isso. Não tem interesse pro Zema isso. O Zema vai se candidatar ao governo do Minas, vai se reeleger governador de Minas. Agora, certamente vai contar com o apoio do Bolsonaro e vai dar apoio ao Bolsonaro também. Por que isso? Porque, lembra, essa é uma das vantagens de quem está na situação. Existe um monte de coisa que Bolsonaro pode fazer por Zema em termos de ações do governo federal, em termos de ajuste, em termos de contrato, em termos de melhorias. Então, esse tipo de coisa é justamente o que dá poder a quem está na cadeira de presidente de se reeleger. É como eu falei, não é ilegal. Não é nada ilegal, não é nada antiético, nada disso. É do jogo político. Então, certamente, existe uma... Embora o pessoal da oposição esteja muito preocupado aqui, o Moro parece que foi visitar ele ontem, queria o apoio dele, não sei o que lá, ele não prometeu apoio pra ninguém, tá certo. Tá cedo ainda pra falar qualquer coisa. Mas é aquilo que eu falei. A própria reportagem aqui denota desconhecimento dela do assunto. Porque, por exemplo, ela fala aqui que o cara vai ser... Vai pedir voto para o candidato do seu partido, o Novo, por fidelidade à sigla. Ela não sabe, ou talvez se omitiu propositalmente, que o Novo impede reeleição. O Novo não pode ter reeleição. Então, o Zema não poderia se candidatar pelo Novo a Minas Gerais. Então, por isso que o Zema já está de saída do Novo. Então, certamente, ele não vai apoiar o candidato do Novo pra presidente, nem o que for, né? Pra onde vai o Zema, a gente não sabe. Mas, certamente, ele tem uma força muito grande pra ele apoiar Bolsonaro. Eu torço pra que isso aconteça. Que o Zema se candidate à reeleição e apoie Bolsonaro. Eu acho que seria o ideal nesse assunto, né? Enfim, vamos ver, mas parece que as coisas estão se fechando pra eleição de 2022. É aquele negócio, é do jogo político, do ponto de vista libertário, isso daqui é só um grande brig brother do pessoal brincando de um eliminar o outro e coisa e tal. Não deixa de ser engraçado a gente ver essas coisas aí, ver essas novidades. Na verdade, isso daqui não muda nada no longo prazo. Como eu falei pra vocês, muito mais importante do que a eleição de presidente ou de quem quer que seja pro ano que vem é justamente ver como a população está migrando fora da esquerda. Está abandonando essa ideia de Estado grande, controlador, como o grande solucionador dos problemas do Brasil. Não, quem resolve o seu problema, meu amigo, é você e mais ninguém. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.